Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e no vídeo de hoje nós vamos finalmente falar sobre o 2-2-2 Que é a nova modificação que chegou no Overwatch, uma das mais aguardadas da comunidade Muito tempo pedindo e finalmente ela chegou ao jogo e eu vou explicar pra você nesse vídeo exatamente como ela vai funcionar Quais são os benefícios dela ao longo prazo e por que eu tô tão empolgado com essa mudança Claro que isso não resolve o problema de toxicidade do jogo, não resolve o problema de gente babaca jogando E isso infelizmente não tem o que a Blizzard fazer além de continuar dando ban O ponto aqui é que o jogo ele muda drasticamente, dá aquela parte toda dinâmica que ele tinha pra algo um pouco mais regrado, um pouco mais fixo E eu vou falar disso também no vídeo, eu vou explicar o porquê isso não é uma perda tão grande para o Overwatch e sim um ganho A gente vai falar mais ou menos disso aí, então deixa like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou de cada parte que eu expliquei Ou do modo geral do vídeo, comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia de sempre Agora vamos começando a falar no que mudou e por que mudou Primeira coisa é que agora tudo no Overwatch que é oficial é fixo em dois suportes, dois tanques, dois DPS Tanto no jogo rápido, quanto na ranqueada, quanto na contenders, quanto na Overwatch League Qualquer coisa oficial de Overwatch será desta forma Não tem mais aquela liberdade de pegar cinco DPS e um suporte, aquelas composições loucas, ou um GOATs, ou coisa do tipo Agora está tudo regrado e isso vai mudar muita coisa e já começou mudando Se você viu o vídeo de ontem à noite, onde eu trouxe todas as mudanças que vão chegar no Overwatch nos personagens Isso já está acontecendo por causa dessa mudança nas ranqueadas e no competitivo de Overwatch e na Kickplay também Porque agora os personagens precisam se adequar às possibilidades novas que vão surgir dentro do Overwatch Como por exemplo a Brigitte que foi a que mais sofreu com isso, porque ela era um terceiro personagem dentro de uma dupla Seja de uma dupla de tanque você tinha ela como um off e off tank que curava Ou numa dupla de suporte você tinha ela como um terceiro suporte que tancava e protegia os suportes e ainda curava Ela agora deixa de ser isso e se torna um suporte completo Ela é um personagem feito para cura Agora voltando à fila de 2-2-2, o que teremos aqui agora? Sempre que você for jogar, você vai ter que escolher em qual role você vai jogar Seja tanque, seja suporte ou DPS As ranqueadas mudaram drasticamente, agora você não faz uma MD-10, você faz uma MD-5 Só que você vai precisar fazer essa MD-5 cada vez que você for jogar numa role Por exemplo, eu jogo de tanque e suporte, então eu farei duas MD-5 diferentes Uma de tanque e outra de suporte A evolução desse SR vai ser completamente separado Nada do que eu fizer de suporte vai valer para o que eu fizer de tanque Então eu teria platina DPS, diamante do tanque e diamante suporte Esse seria mais ou menos o meu ranking que eu acredito que aconteceria Como eu falei no começo do vídeo, isso ainda não vai eliminar a ideia da toxicidade dos jogadores Agora a gente tem pré-estabelecido, não vamos ter mais aquele troll pick Ainda pode até acontecer, mas ele vai ser mais regrado e mais difícil de acabar com o jogo Por exemplo, a gente está lá com dois DPS, dois tanques e dois suportes no jogo Hoje se você estiver jogando suporte, você poderia pegar um DPS e acabar com a tática toda, ficar uma bagunça Pode até dar certo, mas aí vai mais da qualidade do jogador do que da composição ou da sinergia dos personagens Com essa nova atualização, quem entrou de suporte não vai poder pegar um DPS Fica alocado, você não consegue escolher ele Isso então dificulta um pouco, o máximo que o cara pode fazer Se um aliado estiver com um off-support, ele pegar um segundo off-support para diminuir a cura do time e ferrar com o time Mas ainda assim é melhor, porque você ainda vai ter uma cura Claro que ele de repente não cure, vai ficar tipo de lúcio só com a aura de velocidade para não curar o time, ponto Ele quer atrapalhar, por isso que eu estou falando, não tem como a Blizzard resolver todos os problemas do Overwatch Porque os problemas humanos são muito difíceis de serem contornados Com a chegada dessa nova função, desse novo modo, dessa nova forma de jogar Overwatch A preocupação da galera é tipo, será que a fila vai demorar? Será que não vamos ter jogadores, por exemplo, de DPS suficientes? Será que não teremos jogadores tanques suficientes? A Blizzard prometeu criar estímulos para que esses jogadores cresçam dentro do jogo Por exemplo, a Blizzard percebeu que do suporte tem pouco jogador E aí o que ela vai fazer? Para diminuir o tempo de fila, ela começa a dar caixinhas para que os jogadores escolham a opção de jogar de suporte Isso vai criar um estímulozinho, talvez não o estímulo necessário para forçar o cara a aprender a jogar de suporte Ou de tanque, ou de DPS Mas já é algo, talvez futuramente ela aumente isso com pontos Em vez de caixinhas, você ganha um ponto extra de ranqueada Ou dá um buff na sua ranqueada daquela role que seja Aqui nós só temos que tomar um cuidado para que a Blizzard não crie coisas demais Para, sabe, recompensar os jogadores Porque isso pode atrapalhar um pouco o desempenho da ranqueada Só que também temos um ganho muito importante nessa separação de roles Que é referente ao próprio SR e a manipulação do matchmaking Agora fica um pouco mais fácil para a Blizzard entender Que nós não podemos cair numa partida onde 4 dos 6 jogadores são suportes Como já aconteceu comigo várias vezes De pegar outros 3, 4 jogadores que estão jogando comigo Que jogam de suporte e tanque e eu também E aí a gente não tem DPS no jogo A chance de ganhar um jogo onde você não tem um cara Que manja de Genji, que manja de Doomfist, que manja de Hanzo, de Widow De qualquer outro DPS que converta bem É quase nula, é mínima E isso muda tudo, cara E por esse motivo, eles também já estão revisando o sistema de ganho de SR E como isso vai funcionar? Óbvio que junto dessa mudança Vem um novo sistema atualizado de matchmaking Para deixar o jogo muito mais justo Só que o ganho também não pode ser visto somente para a ranqueada A gente tem que olhar para a kickplay e você vai falar assim Ah, coruja, poderia deixar a kickplay do jeito que tá Pelo menos a gente poderia jogar com o que a gente quer A hora que a gente quer, do jeito que a gente quer Só que ainda assim você perde Por quê? Quando você for para a ranqueada Você não vai ter a noção de jogo necessária Para se sair bem na ranqueada Você precisa de um lugar prévio para treinar E a kickplay é basicamente para isso Esse papo de Ah, eu entro na kickplay e faço o que eu quiser Você só está perdendo Você tem o arcade para isso, né? O arcade, como vocês falam Vocês podem ir lá no arcade E vocês vão encontrar o jogo clássico Segundo o Kaplan, eles vão manter isso lá fixo Para quem quiser jogar o Overwatch como ele era na essência É só você entrar lá Assim como tem também no arcade Aquele modo de todos os heróis liberados em cada lado Você pode pegar 5 Winston de um lado E 5 Lucy do outro, sabe? Como era o Overwatch lá no comecinho E hoje já não é mais O jogo evolui O jogo vai mudando E vai se adaptando ao que os jogadores vão criando Ele tem que ir contornando Criando regras, criando padrões Para que o jogo vá ficando cada vez mais divertido Se você parar para pensar um minutinho numa coisa Você vai entender por que dessa mudança Fazer uma parada rapidinha aqui no vídeo Para te convidar para live No dia 29 deste mês agora Do mês 7 Às 6 da noite Lá na StreamCraft Eu vou fazer um campeonatozinho de Lúcio Ball Vamos trocar, muita ideia Vai ter sorteio de Overwatch Muito sorteio de Overwatch Vai ter sorteio de crédito de Overwatch Para você comprar caixinha Vai ter muita coisa bacana Eu vou ficar um das 6 Até meia noite Com o apoio da Blizzard E eu quero contar com a sua presença lá O link vai estar aqui na descrição Ou aqui na tela para você Coruja.live Então anota aí na agenda Põe despertador E compartilha comigo lá no Twitter É Coruja.live Dia 29 do 7 Às 6 da noite Imagina que você chega em casa E está doido para jogar de Doomfist Você está doido para jogar de Doomfist E aí você vai entrar numa Kickplay E quando você entra tem 5 DPS E você é o sexto E você está louco para jogar de Hanzo Você acredita que ao escolher Hanzo você vai se divertir? A chance disso acontecer é quase zero Porque você não vai conseguir desempenhar um bom papel de Hanzo Porque o jogo é em equipe Você precisa de uma equipe para que o seu Hanzo funcione Ou que pelo menos ele seja quase válido Porque se você estiver com um Hanzo Ou com uma Tracer Ou qualquer outro personagem DPS Numa equipe de 5 DPS Você sendo o sexto Nada vai funcionar como deveria O Overwatch não vai ser o Overwatch Vai ser um deathmatch em equipe praticamente Que é um modo do arcade que eu gosto muito E você deveria olhar Então aqui como eu estava dizendo O ganho é muito grande Tanto na Kickplay quanto na ranqueada Agora você vai poder chegar em casa Escolher a role ou o personagem que você quiser jogar Entrar naquela fila E se divertir naquela fila E isso também vai valer muito para você treinar Ah eu não sou um bom DPS E a ranqueada está precisando de DPS O que eu faço? Você vai na Kickplay E vai ter lá a aba DPS Você clica e você só vai poder picar DPS E quando você entrar no jogo Você terá um tanque e um suporte para te amparar Isso é lindo cara Por mais que vocês tenham na cabeça E acredite eu tive por muito tempo Que Overwatch é um jogo extremamente dinâmico E precisa ser levado desta forma É muito difícil você regrar 6 pessoas Deixando essas 6 pessoas livres Elas vão pegar o que quiser e fazer o que quiser E o jogo acaba não respondendo Acaba não sendo divertido num todo E essa modificação vai realmente resolver esse problema Uma outra grande preocupação da galera Que não está olhando com bons olhos o 2-2-2 É sobre a variação das composições Porque quando o Overwatch é dinâmico A variação desse meta é gigantesca Você pode ir de uma dive a um gold Em 2-3 meses de nerfs e buffs Como aconteceu no Overwatch E isso vai ser obviamente regrado pelo 2-2-2 Não vai ser tão simples você fazer essa margem Só que o Jeff Kaplan deu um exemplo muito bacana Cara, no vídeo de desenvolvedor dele Na ideia que ele quis passar É que o ser humano ele consegue Mesmo sendo limitado Quando você limita ele Ele consegue abrir a cabeça e criar coisas grandiosas É por isso que ele quis dizer Mas a explicação do Shakespeare dele ficou meio zoada Né? As composições, o meta do Overwatch vai ficando cada vez mais rico E muito mais interessante Claro que nesse início com 30 personagens A coisa vai ficar um pouco mais apertada Como por exemplo o Ren É muito difícil você imaginar uma composição Onde você vai ter uma front line que não seja o Ren Tudo bem que a Eurissa está começando a melhorar Ficar um pouco mais over Mas ainda assim o Ren é um pilar da front line Então a longo prazo o Overwatch tem muito a ganhar com o 2-2-2 A questão de balanceamento, né? Como eu falei no começo do vídeo Vários personagens foram adaptados para o novo 2-2-2 Eu fiz o vídeo ontem Lembre-se de lá dar uma olhadinha Esses buffs e nerfs não quer dizer que vai acontecer menos Ou mais ou algo do tipo Vai continuar tudo da mesma forma Porque querendo ou não Eles ainda vão precisar adaptar os personagens aos poucos Pra dentro desta nova regra do Overwatch O que importa é que eles já estão fazendo isso E que isso não aconteça no meio da ranqueada Como acontece sempre Tomara que a Blizzard uma hora entenda Que mudar personagem no meio da temporada não faz sentido algum Vamos ver se uma hora eles entendem isso Mas no geral a questão de buffs e nerfs Pelo que o Jeff falou Claramente não vai mudar muita coisa Ainda é um desafio pra eles Deixarem os personagens sempre o mais balanceado possível Por fim vamos falar das recompensas da ranqueada Como eu falei Mudaram algumas coisas em relação ao matchmaking Que eles não liberaram a informação Provavelmente isso vai entrar no fórum oficial da Blizzard mais pra frente Quando lançar o Mercy deve ir lá postar alguma coisa sobre isso E eu trago o vídeo pra vocês explicando detalhadamente Como está funcionando o matchmaking agora Com essa atualização Agora não né Tá no PTR ainda Mas também mudou bastante o sistema de recompensa do Overwatch Antigamente quando você chegava num diamante Você ganhava sei lá 750 pontos competitivos Lá que é aquele pontinho pra você comprar arma dourada Agora isso mudou Como você vai ter que jogar 15 Vai ter não Você pode jogar 15 partidas Pra nivelar as suas 3 roles Tanque, suporte e DPS Você pode jogar Não precisa Pode jogar só em uma se você quiser Não tem problema Só que se você jogar nas 3 Tentar fazer as 3 roles Você vai ganhar ponto de acordo com cada uma das roles Por exemplo Se você pegar platina ou diamante em cada uma das roles Vamos botar diamante Se você pegar diamante em cada uma das roles Você vai ganhar 300 pontos por cada role que você conquistou o diamante Um grão mestre que pegou o grão mestre nas 3 roles Por exemplo Ele vai ganhar 650 por cada role que ele conquistou Isso dá um total Se você for ver 900 pra quem é diamante E anteriormente você ganhava 750 Então você tem um benefício maior por jogar em todas as roles Você pode ser flex Você pode Você pode jogar uma partida Você pode jogar suporte Na outra quando acabar a partida Você entra de novo na fila e põe DPS E na outra tanque Você pode ficar fazendo a rotação entre os 3 Não tem problema nenhum Lembrando que cada SR O SR vai ser calculado separadamente E no fim da ranqueada Quando terminar a temporada Você vai receber os pontos Por função separadamente Que vão somar Pra te dar a pontuação total No fim da temporada Isso ficou muito legal Meus queridos Isso aí é tudo que eu tenho de informação Sobre o 2-2-2 Eu quero saber a opinião de vocês Lembrando Isso aqui já vai começar a valer Na nova Overwatch League Na quarta fase da Overwatch League A Contenders também já vai abraçar Tão logo o 2-2-2 Vai chegar muito em breve Do PTR pro oficial Ah, quando Coruja? Sempre a mesma resposta Que eu vou dar pra vocês O padrão da Blizzard É de 2 a 3 semanas Nada nunca ficou mais de 3 semanas No PTR Nunca também ficou só uma semaninha Não que eu me recorde Pelo menos Se eu posso estar errado Põe aí nos comentários Ninguém acerta todo Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seu amigo Pra ver se de repente Você traz ele de volta aí Né, meu querido? Traz ele pra eu ver de volta Eu espero que vocês tenham curtido Um abraço E até o próximo vídeo